Nintendo Ban Nintendo Ban, e no vídeo de hoje vamos falar da nova moda do Nintendo Switch que infelizmente é uma coisa muito ruim para nós usuários estão sendo lançados jogos com códigos de Brick Brick seria o console ter alguma interferência ou no modo que ele liga não permitindo que ele ligue mais ou até mesmo no firmware da Nintendo também impedindo que o mesmo venha a funcionar se você tem uma cópia da NAND íntegra atual com o seu firmware existe como copiar a NAND você tendo feito atualizações offline e digamos assim, você pega um console na 5.1 e você atualiza sempre offline o seu console, ele não vai queimar e fuse se você não entrar no modo original fazendo offline você consegue então manter a sua primeira cópia da NAND por muitos anos, por muito tempo já se você fizer a atualização online como eu até demonstrei em alguns vídeos meus os seus fuses são queimados e para isso, cada vez que você atualizar o console você tem que fazer uma nova cópia da NAND agora, o que aconteceu? nós vimos aí na terça-feira o que eu apelidei de Brikashu que era um Pokémon Let's Go Pikachu ele era alterado, ele era menor o jogo não chegava a iniciar quando você tentava entrar no jogo ele pegava e travava na tela da Nintendo quando você reiniciava o console assim que aparecia o símbolo da Nintendo o videogame travava e não ligava mais quem teve um backup da NAND bem feitinho, fez tudo certinho conseguiu fazer o restore e conseguiu recuperar o console agora, quem não tinha o backup da NAND ou fez algum erro na hora de fazer esse backup ou até mesmo atualizou o console e não se atentou que teria que ter feito uma nova cópia da NAND acabou perdendo então infelizmente nós tivemos milhares de consoles perdidos pelo mundo só que daí tudo bem então a pessoa vai falar assim ah, então eu vou tomar mais cuidado da onde eu baixo os meus jogos eu até mostrei um programa que conseguiu para esse Brikashu ver que o jogo tinha alguma coisa errada só que não há garantias de que esse programa vai sempre estar funcionando e o pior ainda esse foi o primeiro foi a primeira, digamos assim, isca pode ter certeza que vão aparecer vários jogos em NSP o jogo em XCI também permite esse código malicioso e o NRO também porque esse código ele é inserido como se fosse uma linha de NCA que seria o formato interno que o Switch aceita e você consegue ter tanto esse código no XCI no NSP ou no NRO que seria os homebrews, os aplicativos então a partir de agora qualquer coisa que você põe no seu console não é mais seguro então você pode não digo perder o console mas você pode ter um grande problema então se você falar puxa, então eu já sei eu vou pegar e sempre pôr no meu console depois que algum amigo tiver testado eu espero ele jogar lá uma meia hora se ele falar que não deu nenhum problema eu ponho no meu console e estou tranquilo não infelizmente vão aparecer jogos em XCI NSP aplicativos aplicativos ainda é um pouco mais fácil porque a gente consegue direto na fonte agora jogos realmente é o complicado e o Updates também que são NSPs DLCs e o que vai acontecer eles não vão pôr para executar automaticamente e já bricar o seu console é o brick inevitável lógico você pode restaurar a NAND e digamos assim tirar esse brick pondo uma versão digamos assim uma restauração antes disso ter acontecido lógico que não seria bem aquilo mas sabe aqueles pontos de restauração do Windows que não é muito bom mas digamos assim você tem como fazer mais ou menos aquilo agora qual que é o problema eles vão ficar mais espertos e a guerra começou então eles vão pôr jogos funcionando perfeitamente e eles vão pegar vão editar uma linha de comando desse jogo e vai ter lá por exemplo daqui 3 dias daqui 7 dias ative o brick então você vai pegar o jogo vai testar vai jogar você vai estar lá jogando 1, 2 dias você vai dizer pro teu amigo pode pôr esse jogo que é o mesmo que eu tenho e ele vai pôr e o outro vai pôr e o negócio vai propagar e daí quando der lá os 3 dias os 7 dias ele vai ativar esse brick e vão perder vários consoles ou pelo menos vão ter que ser feito o restore de NAND de vários consoles no mundo então a partir de agora infelizmente qualquer jogo que você ponha não é mais seguro lógico jogos antigos lugares que você já tinha por exemplo eu tenho um acervo muito grande de jogos eu posso mexer à vontade porque digamos assim dá até para chamar de vírus porque vai fazer uma função o vírus a diferença é que ele se multiplica e tenta passar de um computador para o outro mas ele vai tentar estragar o teu console na verdade estragando os arquivos que ligam o console ou estragando o próprio sistema da Nintendo dá tudo na mesma porque você já vai ser obrigado a restaurar e caso você não tenha você vai perder o console teve um amigo meu que tinha feito o backup da NAND e ele fez offline todas as atualizações só que eu não sei se ele tem parece que ele tentou tirar o auto RCM e acredito que ele deva ter entrado no modo original sem perceber e com isso ele queimou os refuse porque ele foi fazer o backup o restore da NAND dele e ele estava com dificuldade porque ele não lembrava mais nem qual programa que ele tinha feito então é muito importante fez o restore da NAND pegue o programa que você usou para fazer e deixe junto ou marque ah então eu fiz por exemplo no SXOS dá para fazer o restore da NAND pelo SGS? dá eu nunca fiz mas se você quer fazer faça ali é tranquilo só que daí marque eu fiz o backup no SXOS sei lá no 1.9 no 2.0 e nem que você marque deixa o arquivo boot junto para na hora de fazer o restore é importante que você use o mesmo na mesma versão ah eu fiz o meu backup da NAND no Recade CTK Aero 4.1 então deixe o BIM né 4.1 junto com o seu com o seu backup infelizmente antes o backup da NAND era uma coisa plus você tinha um extra se acontecesse qualquer coisa com o seu console você podia restaurar agora já vai ser uma coisa que muitos poucos vão conseguir evitar ou seja uma hora você vai cair acabar caindo num num vírus desse né num bricachu da vida ou só que alguma coisa mais elaborada e o restore da NAND vai ser necessário então é importante que você já deixe o arquivo que você usou para fazer esse backup da NAND junto para que você tenha um caminho mais fácil então esse meu amigo ele teve muita dificuldade que ele não lembrava qual era o programa que ele usou em qual versão que ele usou para fazer o backup e o restore não dava certo não funcionava e a hora que ele conseguiu restaurar deu tela azul apareceu tela azul no teu Nintendo pode ter certeza o firmware corrompido ele instalou de volta o backup só que como os e-fills eram diferentes não vai funcionar então ele acabou perdendo o console ele vendeu o console com as peças estragadas e tudo lógico a pessoa sabendo que estava estragada por um valor bem mais abaixo né e por sorte ele é um vendedor de games e tal ele já tem acesso a um outro videogame novo né não vai desistir então chegou agora um momento que você vai falar puxa então desbloqueio não vale a pena lógico que vale eu tenho um acervo de mais de um tera de jogos só que agora cuidado com coisas novas que você pegue agora mais que tudo nós vamos ter que ver a procedência e o esse bricachu ele apareceu primeiro num site que eu não lembro o nome depois parece que ele apareceu já no no darkumbra e no soft cobre não lembro a ordem certinho no darkumbra eu sei que ele ficou por duas horas quando começaram a reportar os brics tiraram só que já pensou se o bricachu fosse brincar os consoles só amanhã só no sábado né alguns dias depois estaria lá no darkumbra no soft cobra então mesmo sites confiáveis já não são mais e agora não adianta mais você esperar o seu amigo instalar o jogo para testar é vão aparecer alternativas para combater isso e pode ter certeza que virou uma guerra agora o pessoal não eu né porque eu sou só um youtuber né mas o pessoal que manja de verdade vai dar jeitos né meios de combater esse tipo de malware e o pessoal que está fazendo isso imagina que seja coisa de criança né não imagina um adulto fazendo uma coisa dessa para se divertir e esse pessoal aí criança adolescente aí eles vão ficar lutando contra tentando achar brechas para ferrar os nossos consoles então desbloqueio ainda é muito efetivo é mesmo se acontecesse eu perder meu console ainda seria mais barato do que alguns joguinhos que eu teria comprado tá então ainda vale a pena comprar um segundo console e você perder só que tome cuidado o negócio começou agora tá e pode ter certeza que vai vir com tudo então a partir de agora nós temos que ter muito cuidado vou investigar mais tá vou tentar dar um jeito de eu não vou dar muito spoiler tá mas eu já estou pensando em algumas coisas para ajudar aí os inscritos do canal é agora uma coisa que a gente já pode fazer fora né ter muito cuidado com o que baixa e não confiar que só porque um jogo está funcionando há dias que não tem malware dentro dele ou seja um código que vai brincar o seu console é nós mexermos na data do nosso console eu vou mostrar daqui a pouco como você pôr a data do seu console para um ano atrás porque se tiver uma data de start né que vai começar os bricks o seu console não vai ser pego porque ele vai tá bem atrasado e você vai conseguir reverter isso só que cuidado com uma coisa também se você vai pensar assim puxa eu vou fazer já a minha cópia da NAND eu vou adotar uma política de fazer uma vez por semana a cópia da NAND ainda bem que eu tenho um HD grande né eu comprei um HD de 4 teras e eu não vou nem compactar essas NANDs eu vou deixá-las do jeito que elas estão uma vez por semana eu vou ter porque se eu tiver algum problema eu vou lá e ponho uma semana antes uma semana antes porque qual que é o problema você pode pegar um arquivo brick e você nem ter noção que você está com ele então o que que eu falo para vocês é quando você for fazer a cópia da NAND você não precisa dar um restore de fábrica mas se você brincar o console e você precisar usar esse restore da NAND é quando você iniciar o seu console já altere a data para um ano antes tá é na verdade se você puder até fazer o restore com a data alterada melhor ainda mas quem acabou de fazer um backup da NAND por exemplo na quarta-feira todo mundo começou a falar do Bricachu você até instalou alguns jogos novos e daí você foi lá puxa vou fazer o backup da NAND é o meu primeiro então quando você for usar esse backup da NAND caso aconteça um brick no seu console iniciou o console já automaticamente baixe a data do seu console dê um reset de fábrica veja você não tem que dar o reset de fábrica para fazer o restore da NAND mas se você tiver que um brick e repor a NAND dê um restore de fábrica que com isso ele vai tirar todos os jogos mude a data é uma forma de você se precaver então para finalizar o vídeo vamos ver como mudar a data do seu console para evitar pelo menos esses códigos de brick com uma data marcada que isso é o mais efetivo o Bricachu como ele começou a pegar muita gente muito rápido as pessoas começaram a falar em questão de horas já tinha muita gente sabendo infelizmente muita gente baixou e não teve tempo de instalar e passou para o amigo daí o amigo não ficou sabendo também daí isso acabou virando uma bola de neve mas acredito que uma grande parte da população do mundo já na própria terça-feira à noite final da tarde já estava sabendo do brick só que isso ainda levou milhares de consoles a terem que fazer o restore da NAND e com certeza alguns milhares foram perdidos tá é muito triste isso então fique muito esperto a partir de agora não existe mais lugar confiável não sei se vocês me entenderam e não existe mais no meu amigo funcionou há dois dias e não deu problema então no meu não vai dar tá então o bicho pegou não é nada que a gente não vai conseguir remediar só que muito cuidado com qualquer coisa nova que você pegar porque agora esses códigos de brick que devem ser super fáceis tá de serem feitos então a pessoa que faz as vezes acha nossa eu sou o tal né as vezes é uma coisinha muito boba daí a pessoa aprendeu a fazer num fórum não é nem ela que inventou aquilo e ele se acha o hacker né hacker de verdade não importa se é pro bem ou pro mal quem realmente consegue fazer as coisas quem só pega algo pronto e usa pra fazer alguma coisa você não é hacker porcaria nenhuma é que nem eu dizer que sou hacker porque eu uso algum código não ou você inventou o código você não é porcaria nenhuma tá então agora virou uma guerra declarada né contra a comunidade do desbloqueio e o pessoal que tá tentando ferrar com a gente só que aquela coisa o tanto de jogo que eu economizei até hoje o tanto de jogo que eu joguei mesmo se eu perca meu console eu ainda tô no lucro comprando um mais novo só que eu não vou perder porque eu tenho backup da NAND e agora eu vou fazer uma cópia semanal de todos os meus dois consoles todos os dois parece que é bastante né se bem que é né eu vou fazer uma cópia então semanal dos meus dois consoles e vou sempre mantendo essas NANDs tá vou deixar um tera de espaço só pra cópia da NAND e vale muito a pena quem segue o canal sempre fez backup da NAND tá tranquilo quem não fez comece a fazer e se esperte que você pode estar fazendo hoje um backup da sua NAND com código de brick com time talvez ainda não tenha aparecido esses jogos com o time tá mas e ai eu vou desinstalar então todos os meus jogos se você instalou o jogo ele já ativou essa linha de comando sabe tirar o jogo pode ser que resolva mas eu acredito que não tá então vamos só agora ver como que eu altero a hora do meu console pra finalizar o vídeo e boa sorte agora pra todos nós então não importa qual é o seu desbloqueio tá vejo ó tô com o Pikachu e o Eevee né o Pikachu e o Eevee sem problema acho que a gente não tem que ter medo dos jogos também mas a gente tem que ficar esperto da onde a gente pega e o pior é esse com o tempo né que pode ser executado com o tempo então eu vou tomar muito cuidado a partir de agora quando eu pegar um jogo novo ou qualquer coisa nova vou vir aqui então definições consola vou lá pra baixo em consola vou vir aqui em data e hora primeira coisa data e hora automática eu tiro e deixo em não fuso horário tanto faz eu entro aqui na minha data e hora e agora eu venho aqui no ano e eu mudo pra 2017 então por exemplo se tivesse um jogo que ele entra em ação às 17 horas do dia 16 de 11 de 2018 o meu não vai entrar e daí os meus amigos infelizmente alguém vai ter o console prejudicado espero que tenha Nandi pra restaurar e não perca o console e vai começar a surgir o papo ó o console bricô e daí com isso tem gente que vai dizer ó estalei tal jogo vai ser meio difícil descobrir qual é o jogo tá enquanto não inventarem um jeito de comparar um jogo uma base né pra você comparar o jogo que você tem com essa base pra ver se tem qualquer coisinha diferente tá e uma base confiável a gente vai ficar meio que na sorte né você não tem como muito prever se o jogo está com defeito ou não tem aquele meu programa né que eu mostrei naquele vídeo mas aquilo lá são só pra coisas muito mal feitas como bricachô aquele bricachô é brincadeira né nem o tamanho batia agora se fizer uma coisa bem feita aquele programa vai deixar passar ele não vai conseguir pegar então a gente vai depender de um detalhamento né uma comparação minuciosa linha por linha tá no jogo a vocês viram né que o SOS fez um jeito de você pegar o seu jogo ou um jogo em cartucho em XCI pois é muito legal e ele tem como tirar o ID do jogo então você pode ir na casa do amigo seu que tem um jogo lógico ele deixar você copiar você pagar alguma coisinha pra ele e fazer uma cópia sem ID do jogo dele e daí sim você sabe que tá tranquilo porque é um jogo original né que você fez a cópia então pus aqui 2017 e ok pode parecer bobagem mas isso aqui vai salvar muita gente mas muita gente mesmo né então não deixe de fazer a cópia da Nand tá ela é obrigatória agora antes já era importante agora é obrigatória e se cuida aí e pode deixar que eu tô correndo atrás tanto da informação pra ajudar aqui vocês né todos nós na verdade né porque até eu tô nessa né quanto pra fazer um jeito aí da gente poder evitar isso tá então tô com muitos projetos aí na cabeça vocês vão ver novidades no canal um abração a todos e boa sorte a todo mundo aí